Aqui são 12 horas e 47 minutos. Nesta segunda-feira começou a ser paga a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. As parcelas são de R$ 600,00 ou de R$ 1.200,00 para as mães solteiras. Hoje o pagamento é para beneficiários com o final 1. Amanhã será a vez do NIS, NIS, final 2, tá? Amanhã 2 e hoje 1.